Fala galera, beleza? A gente andou meio sumido aí devido a mudança minha aqui pro entorno de Brasília aqui, tá no processo de mudança de trabalho aí, tava em treinamento, essa coisa toda não tava como, tendo como gravar vídeo pra vocês então resolvi voltar aí, agora tá mais tranquilo, tá direitinho e aí já vou voltar falando da FZ15, né? A 150 fez e 150 da Yamaha aí que ela trouxe de surpresa aí que ninguém nem pensava que ela viria pra cá agora pegou a Honda de calças na mão aí, né? E a Yamaha se adiantou, e a Bajage, né? A Bajage NS160, né? Que a Bajage já disponibilizou as vendas dela pelo site, né? Então em termos de tecnologia, a que vai concorrer com a Yamaha aí sem dúvida nenhuma é a Bajage, tá? Porque a Honda ficou pra trás mas isso aí não tem como negar não, em termos de tecnologia, né? A FZ15 aí é o mesmo motor da Cross A150, né? É o mesmo motor, tá? É o mesmo motor da Faze A150, não mudou nada, tá? O que ela mudou foi na parte de tecnologia aí, né? Que veio com ABS, ela veio com dois discos, né? Na frente com ABS e o freio a disco na traseira Ela veio aí com monoshoque, né? Em vez dos amortecedores aí da Honda, que é o... Como é que fala? É o bichoque, né? Que as duas molas ali, os amortecedores Ela veio com monoshoque, né? Que é essa mola ali Que é melhor, absorve melhor, empate É bem melhor do que os amortecedores normais Que é dos dois lados ali, tá? Fora o painel dela que veio completarço, né? Que veio aí o mesmo painel da Cross, né? Um painel aí em LCD, né? Completinho, com marcador de... Indicador de marcha Indicador quando entra na reserva Modo econômico de pilotagem, né? Ela veio aí com o farolzão tipo canhão, né? Em LED aí Que é bem bacana, ele clareia bacana Só que ele é bem caro, tá? O da Cross aí tá em torno de 4 mil reais A galera reclama demais E eu falo direto aqui Eu, nos meus 25 anos que eu ando de moto Eu nunca quebrei o farol de uma moto, tá? Então acredito que não seja o motivo A pessoa deixar de comprar uma moto Por causa que o farol é um pouco caro Farol não é a coisa que você anda quebrando direto Mesmo quando você cai, tá? A não ser que seja uma queda assim, tá? Então eu tenho 25 anos que ando de moto Nunca quebrei o farol de uma moto A ronda, a vantagem da ronda É só na cavalaria, tá? Na cavalaria, no toque Da CG Ronda 2023 Que já tá disponível aí, tá? Mas... Pra galerinha nova aí Que gosta de botar o que tem na Titan aí Não vem pra FZ15 Que não adianta não, tá? A tocada dela é igual do Ambroise Menor um pouquinho, tá? Porque da Bróis, você dá uma acelerada Ela sai um pouquinho na frente da Crosser, tá? Então ela tem um pouquinho mais de torque A ronda, tá? Ela tem 1.5 de torque Enquanto a FZ15 Tem 1.3 de torque, tá? Cavalo é o mesmo cavalo da Crosser Que é 12,4 cavalos A Titan tem 15,5 E uma coisa que eu não gostei Na FZ15 Vou falar pra vocês que eu não gostei Foi a capacidade do tanque, né? 11,9 litros É muito pouco Não chega a 12 litros, né? A da Crosser é 13 litros Então isso aí eu já... Eu não gostei, tá? Mas ela é bem econômica Ela faz aí... Dependendo da tocada sua Ela vai fazer uns 40 quilos por litro Mas eu não gostei disso aí, não Agora na parte de tecnologia Ela deu um banho de design Você olha pra ela assim E pensa que ela é uma 250 Uma FZ25, tá? Pensa que é uma FZ250 A moto ficou linda Muito bonita Pra quem gosta de uma tocada tranquila Que sabe até onde a moto pode ir Essa FZ aí A única que vai concorrer com ela Que eu vejo assim É a Bajaj, tá? A NS-160 Porque a Honda não tem como Ela concorrer com essa moto aí não Em termos de tecnologia Agora quem gosta mesmo De pegar a moto e tal Aí vai pra Honda, tá? Não vem... Não vai nem olhar lá A FZ15 não Que ela é uma moto Com motor Estilo do Ambrose Vamos assim dizer Se você nunca andou numa Cross E já andou no Ambrose É mais ou menos isso aí, tá? Eu acredito que futuramente Quando a Yamaha resolver Colocar dois ou três cavalos Nela aí Vai ficar uma moto Excelente Mais do que é, né? Só que a vantagem dela É um motor testado, né? Esse motor da Yamaha Aí já tem anos O da Honda também tem, né? Só que o da Honda A gente vê muita reclamação aí De motores aí Dando problema aí Com 30 mil O 60 mil Dizem que o da Yamaha Tem mais durabilidade Eu tenho uma opinião Sobre isso aí, tá? Eu tenho uns vídeos aí No canal aí Sobre esses motores aí Mas A Yamaha saiu bem na frente, tá? Ela se adiantou aí Contar a rota E já Eu acredito Já prevê Nessa concorrência Com a bajagem Eu liguei agora há pouco Na concessionária Aqui em Brasília Aqui na TK Lá não tem Ela vai chegar daqui 45 dias Mas já estão fazendo Os pedidos E o preço dela Na loja lá R$19,800, tá? É FZ25, tá? Igual eu falei Vem com monoshoque Ela veio com O escape aí Diferenciado, ó Tá aí, né? A chave de inibição dela Não é lá Mais na frente É aqui já encostado Aqui O tanque aqui Igual Eu vou estar mostrando Pra vocês aqui Do lado aqui, tá? Então ela Ela deu uma repaginada Geral Ela Ela É Fez uma roda compacta Na verdade Ela é uma premium, tá? Aí a Marra Entrou nesse segmento aí De estar trazendo Uma motozinha Premium E a 150 A fez Não vai sair de linha não, tá? Ela que está Com preço aí De R$15.190 Aí Ela vai ficar Abaixo Da FZ15, tá? Como um modelozinho Mais simples Aí vem pra 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 FZ15, né? Que é uma moto Que fica Nossa, tá linda demais Então Se você quer um pouco De potência E não se importa Em perder Indicador de marcha Modo eco De pilotagem O monoshoque Que é muito bom O ABS Se você não se importa Com isso aí Você vai de ronda, tá? Que é mais potente Agora se tudo isso aí Vai fazer a diferença Pra você E você não Não é daqueles Que pega a moto E quer Sair doida aí A FZ Vai desbancar As vendas Da ronda Demais Já tem muita gente Desistindo do consórcio Da ronda Desistindo da compra E já indo Pra FZ25, tá? Então tá Curte aí Comenta aí Pode perguntar aí Qualquer pergunta A gente vai estar Respondendo pra vocês Aqui no canal Aqui, tá? Deixa eu ver